Estamos aqui na Câmara de Cabo Frio com o presidente da Câmara, Miguel Alencar, onde foi aprovado hoje o plano diretor, o novo plano. O diretor Miguel vai explicar para a gente o que muda nessa situação toda. Miguel, boa tarde, obrigado por receber a gente aqui no seu gabinete. Explica para a gente, para a população em si, o que muda nesse novo plano diretor na cidade de Cabo Frio, porque já é praticamente quase três anos, desde o governo do Adriano, que tenta modificar esse plano diretor e agora praticamente já foi aprovado na Câmara de Vereadores. Boa tarde, boa tarde, boa tarde Glauber, boa tarde amigos de Cabo Frio, boa tarde todo mundo que está assistindo o portal. O plano diretor Glauber, ele tinha que ter sido atualizado na cidade de Cabo Frio em 2016. Todo mundo sabe que em Cabo Frio em 2016 a cidade estava passando por uma situação muito complicada, não foi solicitado pelo Poder Executivo, não foi enviado pelo Poder Executivo uma matéria de solicitação e atualização para o Legislativo. Em 2017, quando veio o vereador, comecei a debater isso junto com os vereadores da Casa na época, junto com o Poder Executivo da época, junto com a sociedade civil organizada. Não tivemos avanço em 2017, infelizmente não tivemos avanço, mas por uma grata surpresa em 2019, durante o governo do então prefeito Adriano, o prefeito Adriano fez um grupo, uma equipe técnica dentro da Secretaria de Planejamento do município, da época o secretário era o Felipe Araújo, o secretário de Planejamento da época, e toda a equipe técnica que hoje está na Secretaria de Planejamento era a mesma equipe que estava na época da atualização do plano diretor no município. O estudo de atualização do plano diretor começou em 2019 e terminou no início de 2020. Foram feitas diversas ausências públicas realizadas pelo Poder Executivo, mais de 20 e poucas reuniões temáticas em bairros, audiências em bairros, para discutir e apresentar o plano diretor nos bairros da cidade, e câmaras temáticas com segmentos para debater os assuntos. Então, foi muito bem debatido a atualização do plano diretor na cidade de Cabo Frio. Vale lembrar que o plano diretor é um projeto de lei complementar que precisa ser atualizada a cada 10 anos. Hoje foi aprovado na Câmara Municipal, hoje em 2023, deveria ter sido atualizado em 2016, porque a lei era de 2006. Então, nós conseguimos agora, aqui depois de muito debate, chegou aqui na Câmara Municipal no final de 2022, nós como presidente já estávamos nessa pauta desde que a gente virou vereador, é uma pauta que a gente batalha muito, lutava muito, não só a atualização do plano diretor, mas a atualização de todas as leis complementares do município de Cabo Frio. A gente batalhava muito, lutava muito dentro do Legislativo, em diálogo com a sociedade civil e com o Poder Executivo. Quando a matéria bateu, foi enviada pelo Executivo para o Legislativo, nós solicitamos uma audiência pública, é realizada a audiência pública aqui na Casa Legislativa, deixamos disponível o projeto de lei da APL, do plano diretor, no site da Câmara Municipal para consulta pública, deixamos os e-mails de todos os vereadores e e-mails da Câmara Municipal disponíveis para poder a população ou qualquer entidade civil mandar as solicitações de possibilidades de emenda e tudo. Isso foi muito debatido dentro das comissões, entre os vereadores. Hoje, enfim, nós voltamos com a matéria para a pauta e conseguimos, enfim, aprovar a atualização do plano diretor municipal de desenvolvimento sustentável. Então, vale a pena ressaltar isso, o plano diretor tem como seu objeto a gente conseguir buscar o desenvolvimento da cidade de Cabo Frio. A gente teve as discussões principais, no plano diretor hoje está sendo contemplado as leis ambientais, está sendo contemplado toda a questão do macrozenoamento, de expansão urbana, está sendo toda discutida novamente. E o que vale a pena ressaltar, Glauber, é que no plano diretor as pessoas sempre colocam muito, está sendo discutida a questão de gabarito, a questão de parcelamento de solo. Não, o plano diretor não discute isso. Essas são as próximas leis complementares que virão para a casa, e assim a gente espera. É a lei de parcelamento do solo urbano e lei de uso e ocupação. Então, essas duas leis complementares virão para a casa para serem debatidas ainda. Nós já temos aqui na casa, como lei complementar, para ser debatido o Código de Obras também, que deverá entrar em pauta já no final desse mês. E o projeto de lei que institui o sistema fundiário do município de Cabo Frio. Então, essas duas leis já estão na casa, as complementares importantes do município, já estão aqui na casa para serem atualizadas e serem entregas para a população. A nossa luta do nosso mandato, Glauber, ela, desde o início, foi em cima da... Uma das principais pilares do nosso mandato, nossa meta, foi a atualização das leis complementares do município. E a gente está nessa luta, temos certeza que o primeiro passo é a atualização do plano diretor e vamos agora buscar a atualização de todas as duas estadias complementares que são tão importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Agora, no novo plano diretor, o que muda na área da construção na cidade? Principalmente em alguns bairros aqui, que igual ali no Jardim Excélcio, Palmeiras, tem certos lugares ali que você não pode construir mais de três andares, quatro andares ali. Como é que fica isso? Isso não é discutido no plano diretor, Glauber, como nós falamos. Isso é nas próximas leis complementares que virão para a casa, que é o uso e ocupação do solo e parcelamento. Essas duas leis, quando virão para a casa após o estudo do Poder Executivo junto com a sociedade civil e virão para o Legislativo, aí sim a gente debaterá sobre o parcelamento de solo e sobre o gabarito, que seria a altura de construção. O que a gente trata aqui no plano diretor é sobre como a cidade quer se desenvolver, para onde quer se desenvolver, para onde quer expandir e como quer se expandir. Qual é o nosso pensamento para Cabo Frio pelos próximos dez anos? Quais são os locais que a gente pensa em crescimento da nossa cidade e como nós queremos crescer? De uma forma sustentável, aonde seria isso? Quais serão as regiões que são divididas no plano diretor em macros oranhamentos? Então, é isso que é debatido. O que a gente pensa para a nossa região, para a cidade de Cabo Frio, como desenvolvimento sustentável para os próximos dez anos. Agora, vocês aprovaram hoje e mandaram para a Prefeitura agora para ser sancionado, não é? Sim, aprovamos hoje aqui no Parlamento, na sessão de hoje. Estamos viando até sexta-feira, deve estar sendo enviado para o Poder Executivo para a sanção. Então, acredito que deve ser publicado já na semana que vem. Essa matéria é tão importante, essa lei de cumprimentar tão importante o nosso município. E aí E aí E aí E aí Amém.